Pois bem, eu não sei se o relator e o conjunto de deputados e deputadas que sustentam este governo genocida tem noção da intensidade da mudança. Na verdade, esta alteração que está sendo proposta por essa emenda constitucional 32, ela mexe na alma da nossa Constituição, especialmente naquilo que os constituintes colocaram como marca, em 1988, no debate que fizeram aí na mesma Câmara de Deputados e Deputadas, que é exatamente a prestação de serviços públicos como obrigação do Estado brasileiro, União, Estados e Municípios. É nisto que esta proposta de emenda constitucional vai mexer. E, para isso, ela precisa atacar servidores públicos. É o que ela faz, ataca os servidores para desmantelar o serviço público. Nesse sentido, vai mexer com a estabilidade, vai por fim a estabilidade dos servidores. É claro, dizem, só dos futuros, mas não é verdade, porque ela vai mexer também com avaliação de desempenho agora, possibilitando demissões em massa. Servidores públicos sabem disso. Tem um vídeo do presidente genocida desse país ameaçando os servidores públicos e dizendo qualquer prefeito poderá, quando quiser, entrando, demitir os servidores públicos e depois colocar, se quiser, outros no lugar. E o relator repetiu a mesma coisa num outro vídeo numa emissora de televisão. Portanto, avaliação de desempenho para demissão em massa e fim da estabilidade atinge o conjunto do serviço público. E é um desserviço à população brasileira, porque não dá estabilidade na prestação do serviço de saúde, de educação, no momento em que vivemos de pandemia. Além disso, acaba com o concurso público, um retrocesso enorme acabar com o concurso público. Era assim, antes de 88, entrava quem o político determinava, quem o governador quisesse, quem o deputado indicasse. Um retrocesso. O concurso público veio para moralizar o serviço público. Mas acaba também agora com carreiras, faz contratações temporárias, terceirizando a tudo e todos. Enfim, essa PEC ataca os servidores públicos. Mas não são apenas os servidores públicos, que já seria demais. Na verdade, essa emenda constitucional, e eu perguntei ao seu relator, não sei se ele está presente, se ele já tinha retirado o artigo 37A. E ele disse que manteve. Retirou a palavra subsidiariedade, que é um conceito esdrúxico, completamente inconstitucional, mas manteve o artigo 37A, que é tão inconstitucional e esdrúxico quanto o conceito de subsidiariedade. Subsidiariedade é o Estado estar a serviço da iniciativa privada, ao invés dele ser o proponente da prestação de serviços públicos. O artigo 37A diz a mesma coisa. Ele diz, aspas, A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para execução de serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. E vai dizer que essa barafunda aqui será disposta depois, por normas gerais de regulamentação desse serviço de cooperação, por lei ordinária. Ou seja, em outras palavras, Estados, municípios e União podem abrir mão para fazer acordos de cooperação com empresas privadas. E, na regulamentação, esses serviços, como educação e saúde, poderão ser cobrados, como muito bem quer Paulo Guedes, que tem ainda a sua cabeça no Chile. O Chile, Paulo Guedes, que não deu certo. Você, como ministro da Economia ultrapassado, está pensando ainda na ditadura do Pinochet, mas devia pensar na rebelião que os povos chilenos e colombianos estão fazendo, porque hoje eles não têm acesso à aposentadoria pública, educação pública, saúde pública e a nada. Só têm acesso ao desemprego e à miséria. Este Chile já se revoltou. O Brasil vai se revoltar também. Começa agora, dia 29. A única coisa que pode nos salvar é um forte movimento de fora Bolsonaro, presidente genocídio. E aí E aí E aí E aí E aí